Nego Mão na área, professor de cavaquinho, aulas rápidas para cavaquinho, iniciante. Se liga aí, primeira corda, como havia dito, segunda corda, terceira corda e quarta corda. Primeira casa, segunda casa, terceira casa, quarta casa, quinta casa. Aqui, meu primeiro dedo, segundo dedo e terceiro dedo. Observe aqui, a corda sol está solta, está faltando um dedo aqui, o quarto dedo, então a corda sol está solta. Aqui, segundo dedo, terceiro dedo, quarto dedo, tudo na mesma casa, na segunda casa. E a corda sol continua solta. Aqui, meu primeiro dedo está na segunda casa, na terceira corda. E todos os outros dedos estão na terceira casa. E aqui, estou usando o segundo, terceiro e a corda sol solta. Um abraço, fica com Deus e até mais!